Bem-vindos a todos, bem-vindos. Não é que todo o tratado continua a ser muito inspirador e também muito controverso e esperamos que a nossa reflexão e os conteúdos dos nossos participantes hoje aqui deem provas dessa diversidade da organização da Scrivá que ainda continua a ter. Vamos começar com a Raquel Lima, que é autora e ativista do movimento Poetry Slam, tendo alcançado o primeiro lugar na terceira edição do Poetry Slam por Portugal. Foi convidada a participar em eventos internacionais e nacionais na Europa, em Portugal e também na África. E enquanto organizadora de eventos e formadora de workshops de poesia, realiza o Poetry Slam Sul em Almada. E tem estado envolvida na dinamização e divulgação do Slam em muitas ocasiões, dentro e fora de Portugal. Organiza o primeiro Poetry Slam Lusófono, no hábito da 4ª Bienal de Culturas Lusófonas. E foi responsável pela coordenação de geral do Poetry Slam. É também uma poeta, publicada em várias coletâneas, inclusive a Poetry Slam em Portugal. E integra o grupo The Spoken Word Instrumental Tapesta. É ainda fundadora da Associação Cultural Pantalaça, licenciada em Estudos Artísticos pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde trabalha, como gestora de Ciência e Tecnologia do Centro de Estudos Comparatistas da mesma Universidade. Obrigada, desde já, Raquel. Obrigada. Obrigada por convite. Obrigada por estar aqui a poder partilhar também hipóteses situatórias, desde logo. Ao ler o ponto de partida da mesa, que pode a subalterno falar, a dedicar, tal como foi colocado na descrição da mesa, à subalteridade das mulheres, achei que era pertinente falar sobre o esvaziamento da noção de subalteridade, a subalternidade, a subvalorização da fala e sobre silêncios revolucionários. O objetivo é propor uma intersecção articulada de lutas que concretizem verdadeiras revoluções nas posições de subalternidade das mulheres, nas várias esferas da sua vida em diferentes contextos, e ao mesmo tempo problematizar a forma como o sistema hegemónico separa as lutas feministas e assimila ferramentas que poderiam ajudar a promover novos vocabulários de protesto e de inancitação. Numa primeira parte desta comunicação, analisa a forma como a noção de subalternidade foi perdendo sentido epistemológico ao ser usada de forma excessiva ao longo dos tempos, pelas diversas agendas contemporâneas de luta contra a opressão ao sistema colonial, patriarcal e capitalista, parte da perspectiva das lutas feministas que em diferentes contextos transportam ou não diferentes noções de subalternidade, e chama a atenção a contextos específicos em que as lutas de mulheres não se faltam necessariamente por questões de género e talvez se posicione mais numa dinâmica entre corpo individual e corpo coletivo, nomeadamente através de um exemplo atual do contexto indígena mexicano. Num segundo momento, proponho que no contexto eurocêntrico existe uma sobrevalorização da fala, que é em parte induzida por esta pergunta, pode-se qualquer me falar, ou seja, até que ponto é que é sempre necessário falar, e acima de tudo, para quem e com quem. A meu ver, essa sobrevalorização da fala não tem em consideração que muitas das insurgências sociais subsistem graças a registros escondidos, a códigos de silêncio, como acontece em contextos corais, no contexto indígena, no contexto quilombola, etc., onde um silêncio corresponde não só a uma forma de proteção e garantia de supervivência, como também à base de construção de novos paradigmas de convivialidade e de ordem social. E é nesse sentido que na terceira parte, dedico um bocado aos silêncios revolucionários, questiono um pouco sobre o que é que foi a fragilidade da fala e do corpo das mulheres durante a Revolução Russa, ambos apropriados e desenhados pelos regimes políticos durante e na ressaca dessas revoluções, dessa revolução, como forma de afirmar que esses códigos de silêncio não só podem ser lidos num contexto sublobal, também podem ser lidos num contexto ocidental e também para fazer uma ligação direta ao tema do corpo. Finalmente, feito este procurso, espero conseguir responder um bocado se pode ou não a subalterno falar, mas sugerindo que mais do que uma vontade capital, comunial, patriarcal, deliberada de não ouvir os silêncios subalternos, existe também uma gradual incapacidade de escuta e mudez do lado do observador. E essa incapacidade digitaliza-se à medida que se perpetuam e banalizam estes conceitos como de subalternoidade. Para explicar esta primeira parte sobre o esvaziamento da noção de subalternoidade, achei que este excerto da SPIVAC poderia ajudar-nos a perceber que é falsa a ideia de que as mulheres, os migrantes, os precários e os voluntários, em particular no mundo ocidental pós-colinial, são subalternos e não podem ser ouvidos pela cultura hegemónica dominante. O que existe é uma tendência a subalternizar estes grupos e explorar estratégias de articulação de vozes minoritárias silenciadas, enquanto os intelectuais de estes mesmos grupos ditos subalternos se tornam uma espécie de porta-vozes das margens e fazem-no muitas vezes em contexto dos enquadramentos tokenistas. Então há que ter em conta as expectativas destes indivíduos no seio das estruturas capitalistas em que se inserem, na sua possibilidade de diálogo com as mesmas, no processo de problematizar as suas limitações, e na esperança de justiça sobre essas mesmas estruturas. E com esperança temos de também falar em consentimento e complexidade, obviamente, e talvez passar a vê-los mais como agentes subalternizantes do que como vítimas subalternas. E para nós todos deixarmos de ser agentes subalternizantes ou cúmplices dessa gradual subalternização, talvez tenhamos que aplicar as teorias pós-columiais no contexto europeu, na perspectiva da sua relação direta com a subalternidade do chamado terceiro mundo. Essa relação, como todos sabemos, acontece através das corporações multinacionais, transnacionais, novas formas de polimialismo, neocolimialismo, ecocolimialismo, que acontecem paralelamente a outras formas de opressão, que são localizadas aqui nas Arendas Metrópoles e às quais nós temos sujeitos. Mas, ao privilegiarmos, neste contexto, em Coimbra, por exemplo, agora, neste colóquio, esta discussão do que pode a subalterna falar, não só banalizamos o conceito de subalterna, mesmo que ele seja complexo e que seja moldável nas várias relações entre os grupos sociais, mas estamos também a manter silenciado um potencial diálogo que poderia ser feito com outras vozes subalternas. Por isso, aqui hoje, como artista, não posso falar como subalterna, nem como mulher negra, afrodescendente, diaspórica, não posso posicionar e falar, neste contexto, como subalterna. Mas posso, talvez, desenvolver alianças de subalternidades pelo reconhecimento das suas características distintas e pela complicidade na luta contra o inimigo comum. Até porque existem duas conveniências e equilíbrios que são elementares do autocrinismo neste processo de auto-subalternização. Por um lado, ao colocar-me como subalterna, dissolvo essa possibilidade do material diálogo sobre a imobilidade e insuficiência e possibilito a construção de novos vocabulários de protesto, nesse chamado sublobal, e a oferecer ao meu corpo como manifesto ao manifesto da subalternidade, passo a ser instrumentalizada como subalterna, que falo em casa, para que não se tenha que lidar pelos reais espaços subalternos. O que, no fundo, significa estar a alimentar políticas de novos lentes, que aparentemente são radicais, dos setores liberais da minha elite, que está mais preocupada em salvar a sua própria consciência. Em suma, a reflexão que eu gostaria de trazer para esta mesa e para todos, e particularmente para as mulheres nesta sala, é de que não devemos ocupar o espaço da subalterna, nem que temos que dar voz à subalterna, mas temos sim, neste contexto, e se a nossa luta foi realmente a questão da subalternidade, pode não ser, há outras lutas, mas temos que desocupar o espaço dominante, temos que perder voz, temos que perder alguns privilégios e trabalhar para, com e desde a subalternidade. E, nesse aspecto, acho que a Jota Mombassa explica isso de uma forma muito inteligente e radical num artigo que foi publicado este mês no Wallen, e que se intitula A Coisa Está Branca. Ou seja, o apelo que ela faz aqui é que seja feita uma constante autocrítica, que eu também considero e subscrevo, acho que é urgente e necessário essa autocrítica, para pensarmos um momento pós-colonial como uma real oportunidade de mudança e evitar cair em armadilhas como criar plataformas e espaços de enunciação para os oprimidos, para os reprimidos, e visíveis, para os subalternos, sem se consolidar um real desaparecimento de estruturas, públicos, discursos, que evidenciam o privilégio de operar a partir de uma posição colonial centralizada. Ou seja, é óbvio que os diferentes movimentos feministas são extremamente válidos e necessários, a posição da mulher continua a ser frágil nos contextos e nas diferentes esferas da sua vida, mas é importante evitar a precipitação do uso do termo da subalternidade, pois nem sempre é aplicável. O uso e abuso desse conceito denotam a mesma recebidade e apropriação dos mecanismos e da linguagem que nós herdamos da experiência colonial. Numa segunda parte, que dedica à sobrevalorização da fala, é que o facto de algumas tradições serem obscuras para nós, como leitor europeu, não significa que elas não transportem formas de resistência. Ou seja, segundo a Spivak, a história da lógica capitalista é a história do Ocidente, o imperialismo estabelece a universalidade dos modos de produção de narrativas, ignorar o contexto subalterno rural indígena é continuar esse projeto imperialista. E é fazê-lo segundo lógicas patriarcais, porque também todos sabemos que é óbvio que o trabalho desgovernamentado e desorganizado no subalternas das mulheres subalternas é o que está na base da globalização contemporânea. Alguns chamam isso de colonização, outros chamam de crescimento de capital multinacional, transnacional e ainda outros chamam isso de nutracia. Face a este nível de intolerância e de indiferença, é natural que os códigos de silêncio funcionem como sintomas e não se representam e não se deixam representar através de projetos e narrativas imperialistas. Ou seja, é natural que não se falem. E é natural que a subalterna, neste contexto, não fale também como um mecanismo de autopreservação. E a questão também é pensar mas não fala com quem e não fala a partir de onde ou não fala em direção a que pude. Porque certamente a subalterna pode falar mas convém saber com quem é que está a falar. E porquê que ela deveria falar connosco? Isso é uma pergunta que eu acho que é importante e acho que pode mudar um pouquinho a nossa perspectiva sobre este assunto. que é porquê que ela haveria de falar com um espaço branco, masculino, académicos europeus, fechado e acertivo onde nós chamamos de universidade. Provavelmente as subalternas preferem antes de tudo falarem de si e darem início a processos de revoluções silenciadas. E segundo esta linha de pensamento queria trazer este exemplo que está acontecendo até o México nas comunidades indígenas e tenho uma grande amiga italiana que está lá a trabalhar de instrumento com uma comunidade indígena do sul do México e que me diz claramente que se pode encontrar muito material sobre formas de existência e códigos de silêncio justamente fora dos ciclos académicos. ou seja, ao escutarmos, por exemplo, pensadoras indígenas como a Gladys Tzutu e só hoje é que o psicado está aqui a onde? Aqui. Ok. Olá. Pensador aqui cheio de Guatemala. Compreendemos que as lutas das mulheres indígenas no México e acredito que o mesmo pode acontecer em outros territórios são extremamente sólidas e elaboradas mas em muitos casos não pretendem ser à partida inteiramente perceptíveis ou inteligíveis para o exterior das comunidades por isso que isso torna as mais vulneráveis à violência do Estado e às lógicas do sistema capitalista. No entanto, atualmente também se vive um momento muito interessante para observar estas lógicas de silenciamento e ação no México. Por exemplo, o Conselho Nacional Indígena anomeou agora uma mulher indígena para participar como você era como candidata às eleições presidenciais. É um evento sem precedentes no México e segundo os documentos que estão a difundir desde o Conselho é uma escolha estratégica para partilhar algumas das propostas políticas que as centenas de grupos indígenas representados na Assembleia Geral desenvolveram nas últimas décadas sobretudo em termos de defesa de território da expropriação na exploração do espólio e da soberania alimentar pelas quais eles necessitam criar plataformas mais amplas de apoio ou seja com setores não indígenas. Ou seja significa que nós estamos a falar de um espaço exclusivo de indígenas é sempre importante que aconteçam articulações institucionais e com outras comunidades mas numa fase em que esse diálogo seja pertinente para os sujeitos políticos que determinam o modelo com o qual querem que esse diálogo seja feito. E esse diálogo acontece talvez para ajudar a contextualizar este assunto vou ler um excerto de um artigo da Helene Tavares que foi publicado em maio de 2017 no site da IELAN Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. Em primeiro lugar decidiram que apresentariam ao povo mexicano uma mulher como candidata uma mulher indígena e em segundo lugar essa mulher indígena seria escolhida pelo Conselho Nacional Indígena para ser a voz de todos como tem sido na luta zapatista. Será uma candidata que terá por compromisso mandar obedecendo para o qual ensina o bom governo zapatista. Na entrevista coletiva dada logo após a escolha o Mário Luna representante do Corte Iáquia deixou bem claro o mérito do zapatista quem comanda a campanha é o Conselho mas por conta da formalidade o nome registrado será o de Mário Chui. e a diversidade do Conselho não é um obstáculo e sim a sua riqueza. Não estamos em uma campanha eleitoral não estamos em uma campanha eleitoral mas em uma campanha pela vida. É um momento coletivo e não se confundam não é uma luta pelo poder mas uma luta civilizadora. Entre os partidos de esquerda no México há muitas críticas a essa decisão dos zapatistas os políticos acusam os indígenas de estarem dividindo a esquerda tirando votos de uma possível candidato progressista mas os zapatistas têm uma posição bastante clara explicitada pelo comandante Filo que se pode ler aqui para nós seja direto ou esquerda tudo faz parte do mesmo projeto iniciado há 500 anos do qual fomos excluídos por isso vamos apresentar a nossa proposta e a mim parece-me que para conseguirmos ser confrontados com este nível de dignidade e poder indígena portados desta forma são necessários vários anos de luta vários anos de resistência mas acima de tudo vários anos de um aparente silêncio e esse silêncio permite que certas comunidades indígenas no México sejam hoje capazes de ter elementos de autoridade que pisem territórios comunitários sem terem pedido consenso às autoridades comunais ou seja é graças a esse silêncio que as leis comunitárias indígenas têm a possibilidade de implementação ao lado das leis formais do Estado e sobre isso a autora Silvia Rivera Cusicante da Bolívia até repetido de uma maneira a dizer-nos o impacto que isso pode ter para os jovens académicos no México e no mundo e passando ao terceiro ponto sobre os silêncios revolucionários gostaria de ter um pouco nesta parte tomando como exemplo o corpo e a fala das mulheres durante a Revolução Rússia como sabem deu-se uma greve das mulheres do setor têxtil em Petrogrado em 1971 mulheres de Celães de Petrogrado entraram em greve saíram das fábricas dirigiram-se às centenas de fábrica em fábrica chamando operárias e operárias para uma greve envolvendo-se em violentos confrontos com a polícia e com os soldados sem qualificação com baixa remuneração trabalhando de 12 a 13 horas por dia em condições de higiene precárias e insalubres as mulheres exigiram solidariedade e ação por parte dos homens especialmente daqueles que trabalhavam com engenharia qualificada e em fábricas metalúrgicas que eram tidos como os politicamente mais conscientes e a força de trabalho socialmente mais poderosa da que cidade estas mulheres que se revoltaram pelo pão usando métodos primitivos de protesto social deram início à tempestade que barreu o czarismo apesar da intensa participação das mulheres no movimento revolucionário e dos múltiplos resultados que se refletem até aos dias de hoje e apenas para nomear algumas das ideias bolcheviques portanto o amor livre da libertação das mulheres pelo trabalho assalariado o definhamento do conceito de família coloca apenas duas provocações até que não tem muito mais tempo que são como é que as revoluções e o poder dominante que sobreviveu a estas mulheres desenharam o corpo e as suas funções e como é que as revoluções e o poder dominante que sobreviveu às mulheres camponesas na altura desenharam o corpo e as suas funções ou seja será que o parácte estatal russo recodifica a mulher no domínio doméstico e abrange a mãe rural acredito que existem vários silêncios que limitam as revoluções há o silêncio útil e protetor dos registros escondidos com vista à construção de autonomias há o silêncio entre as diferentes lutas que mesmo vistas de forma atemporal e geograficamente distante prova que há uma desarticulação da utilidade de um posicionamento de subalternidades mais justo na luta contra o inimigo comum e finalmente o silêncio posterior que resulta da apropriação de terminologias que deveriam servir para efetivar os diferentes contextos de luta e não para relativizá-los e vou acabar com este slide porque acho que é muito interessante na perspectiva dos silêncios e de conseguirmos manifestar aquilo que vai dentro de nós mesmo que parece ser silenciado que tem um efeito e acontece e concluo porque acredito que o pensamento quase colonial atual exige novas leituras e interpretações adaptadas a uma real mudança na abordagem da relação dominante-dominado a minha proposta é a problematização das estruturas de poder tendo como caso de estudo a classe opressora essa sim um espaço subalterno em relação a vozes que não são necessariamente silenciadas mas são muitas vezes estrategicamente inaudíveis para essa classe essas vozes reproduzem sintomas e urgências chave para a resolução das limitações que transportam o que por si só representa uma autonomia e uma hipótese emancipatória falar da subalternidade tendo sempre o objeto de estudo numa dimensão exterior e inferior ao protagonista que o define analisa que o empatiza é mais eficaz para uma narrativa imperialista do que para uma honesta autodefecção sobre o nosso posicionamento no desequilíbrio das forças responsáveis por essa subalternização definir analisar e problematizar desde e a partir da zona que controla o capital os mecanismos os recursos e as ferramentas de opção poderá conduzir a soluções de equilíbrio mais úteis e a práticas mais concretas para que a subalterna possa falar ou buscar o para sempre Aplausos Aplausos Aplausos